Música Nós temos orgulho de contribuir com as duas melhores instituições de educação e de ensino profissional do Brasil e da América Latina. As instituições Senai e SESI são reconhecidas pela ONU como as melhores projetos e instituições que cuidam de ensino profissionalizante no Brasil. O trabalho do Senai e do SESI em todo o Brasil é um trabalho reconhecido pela sociedade, pela população e pelos empresários. Os nossos recursos são recursos privados. Quem paga o Senai e o SESI são as empresas. As empresas é que pagam a formação profissional e todo o trabalho de educação do SESI. Nós não formamos apenas os trabalhadores que já estão no mercado de trabalho, mas nós formamos principalmente jovens. Aqueles que querem entrar no mercado de trabalho, aqueles que querem trabalhar numa indústria, aqueles que têm o sonho de ajudar a construir um Brasil, a construir uma indústria e a construir um povo mais feliz, mais satisfeito. É esse o trabalho que nós fazemos. É dessa forma que nós usamos os recursos privados que são pagos pelas empresas brasileiras. Música Música